Paulo Gregorek esteve de férias em Pato Branco visitando a família e esteve na rede Selinauta. Ele sempre acompanha nossa programação em Cracóvia, onde vive há muitos anos e hoje trabalha na área de informática. Mas o que o levou para a Europa foi estudar a história de poloneses aqui no sudoeste. Ele mostra o diploma de mestre da Universidade de Cracóvia com mais de sete séculos de história. Para obter esse diploma teve que pesquisar muito. Conseguiu uma bolsa através do consulado da Polônia em Curitiba para estudar a presença de polacos aqui no sudoeste do Paraná. Eu costumo dizer que eu sou um polaco nascido na rua Tapajós, crescido na rua Tapajós. E eu sempre desde a infância tive essa ideia e essa compreensão de que eu era descendente de polacos e que o sudoeste do Paraná é importante. E ao chegar na Polônia eu me deparei com uma coisa bem específica. Não havia absolutamente nada sobre o sudoeste do Paraná. Um estudo específico sobre o sudoeste do Paraná. Então eu decidi escrever sobre ele. Paulo encontrou um vasto material para pesquisar. Não somente aqui, mas também na Polônia. Andando entre vilas, cidades, visitando diversos locais, eu comecei a encontrar imagens, arquivos, cartas, cartões postais, que me fizeram compreender ainda mais a história do sudoeste, especificamente Pato Branco e Francisco Beltrão, junto da comunidade polaca internacional. Material que foi levado para a Polônia. Polacos que viveram aqui, que participaram do processo, por exemplo, da extração da madeira, do ciclo da madeira em Mariópolis, Clevelândia. Eu encontrei também fotografias, inclusive da raia de cavalos aqui do Pato Branco. Encontrei uma fotografia no interior da Polônia, num lugarzinho chamado Chipowice, numa vila chamada Chipowice. Conta que nem tudo foi flores na arte de pesquisar. Mas como historiador, eu tenho que, assim como jornalista, tenho que apurar fatos. O trabalho do historiador não é o julgamento, é a apuração do fato tal como ele foi, tal como ele é. Então, muitas vezes, eu me deparei, sim, com alguns problemas. Eu fui para diversas comunidades no interior, eu procurei entrevistar várias pessoas, várias famílias. E algumas vezes, né, ocorreram determinadas dificuldades, né. Mas teve muita gente que o ajudou, inclusive do Poder Público. Quero pedir desculpa aqui, algumas prefeituras, eu escrevi muitos e-mails, algumas pessoas, às vezes, até ficavam impacientes, né. E eu quero agradecer, realmente, a todo o sudoeste do Paraná. Porque, de uma forma geral, foi o sudoeste do Paraná que me ajudou a acabar a concluir esse mestrado também. Agora, ao voltar, terá muito frio na Polônia e a dificuldade de encontrar gás para a califação. A Europa, como um todo, nesse momento, ela está diante da crise do gás. E a Europa, nesse momento, está voltando a utilizar o carvão. Em um momento, justamente, em um momento em que se discute sobre a emulsão do carbono. Ele é voluntário para ajudar refugiados, especialmente no início da guerra. Eu sou apenas mais um. Foi organizado um piquete, eu me voluntariei a isso. Então, a gente, no começo, recebia, preparava as cestas básicas, fazia recepção do pessoal, dos refugiados que estavam chegando, principalmente das crianças, porque esse é o caso mais complicado que nós temos. Essa guerra, acho que todo mundo já percebeu, o grande problema realmente está ligado com as crianças. Para onde irão e onde viverão essas crianças ucranianas, muitas vezes, que já, muitas vezes, perderam praticamente toda a família em determinadas regiões.